Eu vou conversar com os diretores Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira, que fizeram longa-metragem Açúcar. O filme foi lançado aqui no festival e teve uma ótima repercussão. Vamos conversar com eles então. Gente, obrigada. Sei que daqui a pouco vai ter o debate, então a gente tem que fazer bem corridinho. Mas em primeiro lugar, eu queria parabenizá-los pelo filme. Muito obrigada. Lindo, lindo, lindo. Eu queria que vocês falassem um pouco. Pode ficar à vontade, quem quiser começar, para falar como é que surgiu essa proposta desse novo longa, né? Porque você já tem uma parceria. Sim, exato. A gente tem uma produtora, além de tudo, é casado também, desenvolve bastante projetos juntos. Fizemos juntos direção, essa é a primeira ficção, né? Mas a gente fez um longa-metragem documentário e um curta-metragem documentário, que foi o Estradeiros, longa, e o próximo ao Disney, curta-metragem. Todos os dois, assim, com uma belíssima carreira. E esse projeto Açúcar, ele surgiu muito de uma necessidade, assim, de falar um pouco da sociedade brasileira, no sentido, assim, histórico, vamos dizer, com o que somos hoje, de onde vem isso. E a gente, assim como a Paraíba, Pernambuco, ele é fundado, assim, muito a partir da escravidão, né? Da monocultura da cana-de-açúcar. Então, isso é um traço que é marcante até hoje. Então, a gente fez esse filme no Engenho, próximo a Recife, que é um engenho de parte da minha família. E a gente investigou esse assunto através do, vamos dizer, de uma história que se passa nos dias de hoje. E esse assunto, na verdade, é um assunto recorrente no cinema, na literatura, na poesia. Então, sempre se fala desse período, né? Dessa expansão, dessa economia açucareira. E a gente sentiu essa necessidade. Esse lugar, esse engenho, ele estava com um grande prédio, que seria onde era realmente feito o açúcar, o engenho em si, que estava para ruir. Então, a gente sentiu que realmente era a hora. A gente precisava ter esse lugar ainda de pé para tratar desse assunto. Tanto que, realmente, ao longo das filmagens, ele chegou a ruir. Isso está no filme também. Então, esse documento histórico, assim, a gente queria ter. E era, tipo, uma urgência artística nossa falar sobre esse assunto. E de onde partiu essa inquietação? O roteiro é teu, correto? Bem dela. De vocês, nesse filme. De onde partiu essa inquietação em contar essa história? Porque a gente acompanha na carreira de vocês, cada trabalho é uma proposta totalmente diferente do que a gente vê. Então, de onde surgiu essa inquietação dizer? Vamos falar sobre essa história, também as relações humanas de empregado, patrão, que vocês colocam muito bem no filme, para quem ainda vai assistir. Como é que partiu esse momento de falar sobre isso agora? Olha, a gente filmou, fez um filme dentro de uma paisagem política e social fundadora brasileira, que é justamente a cana-de-açúcar, não é? E esse filme, ele reúne muitos elementos também que saem do realismo. Ele começa já fora, já começa noutra chave. A primeira cena do filme tem a protagonista num barco à vela navegando no mar de cana. Então, já há uma inversão desse realismo, não existe muito no filme. A gente partiu para imagens que fossem significativas e fundadoras desse país, que esse país, de alguma maneira, é um país doente. A gente mostra uma sociedade doente também, que é uma sociedade que se divide entre patrões e empregados, entre negros e brancos, e é uma sociedade doente. E no nosso filme, assim, claramente, os vilões são brancos. E partimos disso como uma, na verdade, como uma reparação de um erro histórico, o que houve e que está havendo ainda. Essa foi a nossa intenção. Muito bonito. E vocês sabem colocar muito bem isso no filme, tem essa sensibilidade, né? E principalmente a interação entre as atrizes, né? Tanto a Maeve, como a Magali, a Dandara, elas constroem essa relação. E as coisas, assim, lógico que contar o filme não tem graça, né, gente? Mas, assim, existem momentos que, de acordo com o roteiro, me chamam a atenção. Por exemplo, é preciso conhecer o inimigo. Sim. Que um diz assim para o outro e faz aquela relação entre eles, de não, vamos sentar, vamos jantar, contar, ah, que interessante a sua vida e não sei o quê. Mas tudo maquinando para saber o que é que ele quer, o que é que ele pode fazer para me ameaçar, sabe? Ou então o que eu posso fazer para tomar dele também. Exatamente. Que é o que acontece. Coisas que acontecem até hoje. Então, e esse tema é muito atual. Não, claro. É porque tem uma tensão. Essa região mesmo da cana-de-açúcar é muito tensa. Foi uma região de infindáveis e continua ainda lutas por terra. Então, é um ambiente super tenso. Então, o que é que acontece? Na verdade, essa indústria açucareira, ela é falida há muito tempo já. Só que essas famílias detentoras dessas grandes terras não querem perder o status. Então, eles ficam ali, mesmo sem, já sem tanto poder, mas ficam segurando ali o osso, o nome, a coisa. E a gente teve um Brasil recente, onde realmente houve, graças a Deus, uma ascensão dessa classe trabalhadora. Então, mais conflito ainda, porque esses, vamos dizer, essas famílias brancas não conseguem aceitar essa ascensão dos antigos trabalhadores, até porque ameaça, vamos dizer, esse lugar do status. Então, não consegue aceitar que esses ex-trabalhadores, e naquela região, a maioria negra, em ascensão, incomoda muito mais. Então, o filme trata disso. É um novo Brasil, onde realmente se desenha um pouco uma nova sociedade, mas que, infelizmente, não vou contar o filme também, é bastante tenso, né? Porque a gente sabe que, realmente, com todo esse governo que a gente teve de esquerda, realmente era direcionado uma atenção maior para os trabalhadores. Então, houve, claro, ascensões significativas. E, de alguma maneira, também, esse filme foi filmado em 2014 e 2015. Foi? De alguma maneira, ele preanuncia também o que a gente vê hoje, né? Cara, que houve um desmonte geral de programas sociais, houve um desmonte geral, está havendo um desmonte geral, e que, de alguma maneira, no final do filme, isso é pré-enunciado, está entendendo, desse desmonte, e que a classe trabalhadora fica novamente à mercê dos brancos. E a gente vê um certo orgulho que você falou dessa família que já está falida, mas que não quer tirar o status. Lembro da cena da Maeve junto com a Dandara, que ela vê que a casa, realmente, aquele casarão está em ruínas, que tem muita coisa para se ajeitar, que a produção da cana-de-açúcar também não tem como se propagar, que ali já deu, mas ela não cede, né? Ela, tipo, não, esse casarão é meu, essas coisas aqui são minhas. E a relação com a Dandara, tipo, de ela entregar uma farda para a Dandara, para o personagem da Dandara, e a menina dizer, olha, não, ela está mofada. Aí ela faz que não escuta e diz, olha, você depois que botar a louça, você faz isso, isso e aquilo. E estabelecer, coloque-se no seu lugar. Eu sou a patroa, você é a empregada. Que é uma coisa que a gente precisa ainda muito falar sobre isso, discutir essas relações, né? Claro, claro, porque, na verdade, é tudo muito frágil, né? Porque você impõe um poder, mas se ela nem sequer tem dinheiro para pagar por esses serviços, nem sequer tem uma casa... Isso, mesmo se tivesse, né? Na verdade, mesmo se tivesse... Não te dá o direito. Não te dá o direito, porque o Brasil, ele entende, assim, o trabalhador de uma forma muito hierárquica, né? Enquanto que a gente vê que continentes mais velhos, como a Europa e tal, não existe essa imposição do poder, né? Na verdade, todas as funções dentro da sociedade, todos os trabalhos são valorizados. Não tem... É... Por que você se sentir tão poderoso, uma vez que você... É... Todos nós somos iguais, né? Então, é uma... É uma distorção, né? Que a gente tem, assim, na nossa sociedade. A gente cresce com isso, né? Mas, assim, falando nos outros continentes também, por exemplo, a Europa também utiliza muito a mão de obra imigrante, da mesma maneira que a gente... Que aqui se utiliza aqui também, no Brasil, tá entendendo? Com as populações mais pobres. Não, claro, mas talvez de uma forma, vamos dizer, ilegal e tal. Ilegal, exatamente, mas ilegal. Mas aqui é legal e é patenteado como custo, né? Não, aqui também é legal você, por exemplo, ter um empregado doméstico dentro de casa sem a carteira assinada. Isso é ilegal também. Sim. Isso é ilegal. Entendeu? E assim é uma coisa praticada no mundo inteiro, entendeu? É uma coisa praticada no mundo inteiro e justamente em populações de imigrantes, populações que foram historicamente subjugadas, não é? Como a África, como o oeste, o sudoeste asiático, que é muito comum você ver em várias partes do mundo, filipinos, indonésios, trabalhando com o trabalho ilegal e também bem nesse mesmo espectro que a gente mostra. Mas a gente busca uma justiça, né? E as sociedades mais organizadas, elas já passaram por muitas conquistas, batalhas, os trabalhadores e a coisa com certeza fica bem melhor, né? Agora, para a gente fechar, porque daqui a pouco eles têm debate, gente, então não posso nem demorar tanto. Queria saber a data para o lançamento do filme, certo? E queria que vocês fizessem um convite para as pessoas conhecerem o trabalho, o filme açúcar e também uma coisa, quando vocês fazem um filme desse, qual é o objetivo que vocês querem para tocar o público? Se vocês pudessem falar, eu sei que é muito subjetivo, mas assim, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar? Eu pergunto para caramba, né, gente? Não é sério, mas tudo bem, vá. Tem prova e previsão de quando vai ser lançado? Não, não temos ainda. A gente não tem ainda. Quando vai ser lançado, o filme acabou de ficar pronto, então ele estudou no Festival do Rio e está fazendo uma carreira de festivais, está tendo uma ótima recepção e também gerando muita discussão, mas a gente não tem ainda a ideia de quando vai ser lançado, a gente espera que no próximo ano. Ele foi uma coprodução com um canal curto, ele vai ter uma veiculação pela TV também. Ótimo. Isso já é certo. Essa veiculação pela TV já é certa. A realização, a distribuição em salas comerciais ainda está incerto. Mas pela TV vai passar. Assim, o que nos move para fazer esse filme é essa cultura nossa mesmo, é entrar dentro dessa cultura que a gente vive, tentar ver que país é esse que nós vivemos, entendeu? Especialmente nessa região que é o Nordeste que a gente vive nela. Um filme que, por exemplo, num público de festival, ele tem uma reação, mas certamente ele indo para, vamos dizer, sala de cinema normal, shopping, ele tem uma outra... Ele se torna ainda mais forte, porque é como se ele fosse o espelho do que somos, entendeu? E é normal, às vezes a gente pratica coisas até de racismo sem perceber. Esse filme aponta muito o dedo para nós mesmos, entendeu? Então, eu espero pegar bastante gente desavisada, vamos dizer que vai ver o filme Açúcar e quando vê... Acha que é doce. Acha que é doce. E vai se ver e, enfim, a gente tenta fazer com que o filme seja transformador também, né? Sim, com certeza. Mas é uma intenção nossa. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês. Parabéns, certo? E a gente ainda vai gravar daqui a pouquinho com a Dandara. Vou já puxar ela. Vem a Dandara para a gente gravar também. Obrigada mais uma vez, tá? Sejam super bem-vindos aqui ao Arulano, tá? Obrigada.